Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar do termo transdeputados, que foi descoberto agora, que foi usado agora pra descrever aquela galera que tá no PL, mas gosta do Lula. É, existe esse pessoal, a gente sempre soube que existe esse pessoal, é uma minoria, mas existem sim, né? Parece que eles devem sair do partido muito em breve, mas até lá são os chamados transdeputados. Essa notícia foi sugerida por Peter, é um viking e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu achei ótimo o termo transdeputados, porque explica muito bem o que é a situação, né? O PL sempre foi um partido do centrão. Quando o Bolsonaro foi pra lá, ele tentou dar uma pegada ideológica no partido, trazer o partido mais pra direita, dar uma cara ideológica ao partido, e foi isso que fez o partido crescer muito. Então, a maior parte dos deputados do PL hoje em dia tem essa cara ideológica, porque foram eleitos justamente nessa onda de apoiar Bolsonaro, de apoiar a direita, de apoiar as pautas morais que o pessoal da direita gosta e coisa e tal. Bolsonaro transformou o PL tal como tinha transformado o PSL antes dele. Mas é lógico, a gente sempre soube disso. Havia uma turma ali no PL que, na verdade, estava na legenda, porque já estava mesmo e já tem a base eleitoral ali, já está tudo combinado. E não era interesse do Bolsonaro e do pessoal do PL tirar esses caras, porque, no final das contas, eles ainda contam como deputados do PL, isso ainda ajuda o PL a ter mais fundo partidário, a ter mais um monte de vantagem nas comissões. Então, no final das contas, não era interessante pra ninguém fazer esse divórcio. Nem esses deputados queriam sair do PL, nem o PL queria que os deputados saíssem, embora eles fossem ainda dessa leva, que era a leva mais fisiológica, vamos dizer assim. E o deputado fisiológico vota com o governo sempre, porque é interesse dele. Ele vota com o governo e ganha mais verba. Se não votar com o governo, não ganha verba. Houve uma época, durante o governo Bolsonaro, que não era assim. Que havia o orçamento secreto que protegia, que impedia que o governo comprasse votos. O deputado colocava a emenda lá, a emenda era enviada pro governo sem o nome do deputado, de forma que o governo não tinha como saber o que era da oposição, o que era do governo, quem era de deputado que apoiava o governo e que não era. Ou seja, o orçamento secreto que o pessoal criticou tanto, falou tanto mal disso daí, no final das contas, era uma coisa extremamente positiva pra impedir que o governo comprasse o Congresso. Acabaram com o orçamento secreto, agora existe de fato, o gasto continua o mesmo, a inutilidade das obras continua a mesma, o desperdício de dinheiro público é sempre o mesmo, porque sempre foi assim em obra pública. Agora a diferença é que o Lula só aprova os projetos de deputado que vota com ele. Então ele acaba assim conseguindo comprar um monte de deputado. E mesmo com isso tá difícil, porque como eu expliquei pra vocês, pra muitos deputados, o pessoal que foi eleito com a visão mais à direita, sabe que apoiar o Lula, no final das contas, significa o certificado de perder a próxima eleição. E se tem uma coisa que deputado gosta menos do que dinheiro, é perder a eleição. Porque eleição é um negócio muito caro. Enfim, no final das contas, essa foi a ideia aqui do pessoal. São dez parlamentares que devem sair da sigla depois da votação do orçamento. O orçamento tem um poder muito grande ainda, então o pessoal vai segurar até a votação do orçamento. Agora, eu não sei se tá claro aqui que o orçamento é o ALDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é votada agora no dia 31 de agosto, ou se é o orçamento mesmo, porque o orçamento final é votado no final do ano, lá em dezembro. Então é assim que funciona, eu já expliquei isso aqui algumas vezes, você vota primeiro a LDO, que dá as diretrizes, onde é que você vai gastar o dinheiro. Depois o orçamento no final do ano, que é onde vai gastar em cada obra especificamente, tal dinheiro vai pra isso, tal grano vai pra aquilo, e por aí vai. Então, esses transdeputados vão sair depois do orçamento, não sei se é do LDO ou se é do orçamento no final, mas vão sair. A verdade é essa, não tinha como contar com esse pessoal mesmo, transdeputados, porque ficam no partido da direita, um partido que não é oposição sem sentido, não é oposição contra tudo o que o governo fizer, mas é lógico, só vai votar em pautas que forem alinhadas com o partido. Essas pautas que não têm nenhuma ligação com o partido, eles não vão votar. E esses dez deputados, então, devem sair daí, vão deixar de ser transdeputados, ou vão assumir, vão sair do armário, vão assumir a sua sexualidade a favor do Lula. É normal isso daí, né? A gente sempre soube que teve essa turma no PL, ainda a maioria, a ampla maioria do PL ainda é favorável a Bolsonaro e ainda deve gerar problemas pra Lula no resto do Congresso. E detalhe, o Lula tem esse problema não só no PL, tem esse problema no PP, no Republicanos, no União Brasil. O União Brasil já faz parte do governo Lula e ainda assim tem um monte de deputados lá que não votam com o governo Lula, né? Os transdeputados do União Brasil continuam votando com o governo Lula, não tem o que fazer. Mas a maior parte do União Brasil ainda vota contra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.